Rapaziada, que o Monark fala muito asneiro e isso aí é indiscutível, véi Mano do céu, o cara parece que a ervinha daninha afetou o cérebro dele, véi Na moral, o cara fala muito asneiro nos podcasts aí, véi Mas ele é gente boa, a gente gosta dele, véi Mas parece que a Monarkunha aí afetou a cabeça dele um pouco, né Agora imagina o Monark usando 100% o cérebro dele Rapaziada, em alguns momentos do Flow, isso aconteceu, véi Bora conferir aqui Mamãe fala, e aí, ó Seguinte, você preserve a fachada, nós vamos fazer o registro aqui, tudo certinho De como tá a fachada, foto, filme, etc Você preserva a fachada e dá uso pro interior do imóvel Preserva ali Cara, eu tive uma ideia, mano Ih, fudeu Lá, véi Você pega, você recorta a terra em volta do prédio Se não, afundo Aí você pega um guindache muito louco Retira a terra do bagulho junto com ele construído, tá ligado? É o super-homem É, exato E a gente muda de posição, enche de terra lá de novo Tá patrimônio histórico, né Só tá em outro lugar Rapaz, transcendeu Eu acho que vocês já fizeram na China, não fizeram uma parada assim? Eu acho que já fizeram na China, véi Tirou a casa, assim, do local lá E levou lá pro outro local, véi Conservou, era o patrimônio histórico, a casa E conservou, véi Tirou da terra O monarca aí, ó Transcendeu, véi Vai zoando ele pra vocês verem Ai, ai, véi O monarca achou uma brecha na lei Lá, véi A gente vai dar pra vocês Eita, pô Então se você quiser ter oportunidade de concorrer no seu concurso, né Que a gente vai fazer, não é um sorteio, é um concurso Basta ser o membro do fundo Pô, não vai ser uma escolha aleatória É um concurso de ir pra ver quem tem a melhor sorte Ai, ai Entendi Mas não é um sorteio Caralho, entendi Entendi Não pode fazer sorteio, né Então Não pode falar a palavra sorteio, né Presente Aí a gente premia Super presente pra vocês Rapaz, o monarca é esperto, véi Porque sorteio é contravenção penal Ó, tem que ser registrado na caixa tudo certinho, véi Rapaz Quando o monarca é, véi Transcede a inteligência, véi Olha, o monarca transcendeu A questão que a gente vive hoje em dia no mundo Que tá todo mundo Ah, limbei É, boa Então eu acho que por ter tá rolando todas essas mudanças radicais Nas estruturas sociais É, a gente tá num processo onde os humanos estão brigando entre si Pra chegar num consenso do que realmente tá acontecendo Porque a gente vivia antigamente no mundo Muito que os paradigmas estavam setados, tá ligado A mídia era meio controlada por certos grupos E aí tinha muito uma crença que se perpetuava Porque a mídia não era tão dinâmica E agora com a mídia sendo tão dinâmica Que as informações vindo de tantos lugares Quebrou-se o ritmo Onde a política evoluía Ela tava evoluindo outro ritmo E aí criou essa confusão Portanto, rola um conflito muito grande Pra se solucionar essa confusão Caralho Eita porra Eu perdi no meio, confesso Mano, o Teddy foi nada, véi Só que a gente inteligente deve entender essa porra, véi Transcendeu mesmo Monarque usa 100% do cérebro Bora ver O cérebro é capaz de visualizar e imaginar milhares de coisas Só que a gente é... Ignorar o... Rapaz, quando o Monarque tá arrumadinho assim, mano Ó o cabelo penteadinho Cabelo na régua, mano Quando ele se arruma Parece que ele se sente A obrigação de ser inteligente, véi Parece que ele tá mais inteligente Um monte de coisa também Exato A gente é limitado pra viver no dia a dia Meu irmão, você não ia conseguir Sei lá Caçar Alimentar sua esposa Lutar contra os bárbaros que tão invadindo Se você ficasse O dia inteiro viajando Se conectando com Deus, entendeu? Então o próprio cérebro Ele limita a nossa percepção de consciência Pra gente ser mais funcional E aí o que a droga faz? Eita porra, véi Ele tira, ele quebra essa limitação Ele deixa tudo maluco E aí a sua consciência Ela atinge Uma percepção sem essas limitações E aí você atinge uma percepção Muito mais enraizada Do teu... Do teu âmago Do seu inconsciente Do que você teria Numa visão normal Do dia a dia O cara tá me dizendo Que não consegue confiar No relato da testemunha Que morreu do evangelho Mas acha que encontra Deus chapado na droga Tá ligado? Mano do céu Namorado Agora ele usou sim Por ser do sério Mandou umas ideias aí Que namorado Rapaz Eita porra Mano Ai ai Mano Vai que salvou a economia Acho que é preciso ter cuidado com isso Assim não sei Faz sentido Eu gostaria que a gente voltasse a usar o ouro Hã? As moedas de ouro Muito mais da... Muito mais foda Mano Porra Usar ouro Tá louco Umas moedinhas muito foda de ouro Entendi Caralho Eu queria que a gente só voltasse a pagar o quinto Tava bom Tava bom Os caras ficaram putos Porque tinha que pagar o quinto Imagina hoje em dia, moleque Os caras iam estar Tirando a cueca pela cabeça Daqui a pouco a gente fala Pô, eu só queria não ter que dar as minhas calças E o quinto dia Ai ai, véi Na moral, moleque Nesses vídeos Transcendeu a inteligência, véi Na moral, véi Ai, ai, véi Eu amo o monarque, véi Na moral O cara é fera, véi Na moral O cara é fera, véi Galera Então é isso Monarque transcendeu A inteligência, véi Quando ele quer Ele... Ele... É um cara inteligente, véi Então é isso, galera O homem de ferro aqui, ó Tava mandando vocês se inscrever no canal Deixar o like Deixar o que vocês acharam do... Do vídeo aí, ó É isso, então Valeu Falou É nóis Tamo junto Bum